E aí, olha lá, dobro aqui de novo, prear, aí ó, zero, que bom, homens. E aí, olha lá, dobro aqui, olha lá, dobro aqui. E aí, olha lá, dobro aqui. Olha o que é o ambiente do Alexandre, cara. Olha o lado bateu na térmica, cara, ó. Tá com rádio aí? 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 E aí Vamos lá do lado, vamos lá do lado Nossa, vamos lá do lado Que é bom decolar assim, se você decolta e vai ficar acertando a sala Vá tira ae Olha o olho, ae Vale Melhor 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 Tchau, tchau.